Jornada da moradia digna É, aqui o Alto da Alegria, segundo o laudo do IPT fala, e as selagens, que são 834 famílias, né? E esse problema aqui surgiu porque foi lá para a Associação das Mulheres, então nós encaminhou via associação. Nós estamos aí, na luta, né? Tentando achar uma melhor solução para que essas remoções sejam feitas, mas de uma forma mais digna, porque não está sendo feita dessa forma. Foi por isso que a gente começou a procurar, procuramos a Defensoria por isso, por esse motivo. Porque a gente não acha que está sendo feito de uma forma digna, entendeu? E aonde que eles vão realocar todo mundo? Então todo mundo vai para a Mata Virgem. Todo mundo que está na fila, mais de um milhão de pessoas que estão na fila lá do Cadastro, da SEAB, nós aqui, o pessoal do COCAI, o pessoal de todos os lugares, todo mundo vai morar na Mata Virgem. Como o processo já transitou em julgado, está em fase de execução, a história é como fazer essa execução, e aí que ela tenha um atendimento habitacional adequado. Porque o laudo do IPT realmente, ele mostra muitas possibilidades que se pode ser feita, eliminar esse risco. Exatamente. É a última solução, né? O que a gente sempre pontua, e até o laudo pontua isso. A remoção, ela tem que... porque é mais fácil remover risco do que pessoas, não é verdade? É, eu também concordo e penso dessa forma. Então é isso que a gente tem que buscar. O processo, ele está suspenso, né? E aí agora vai ser marcada uma nova audiência para tentar executar, resolver esse processo no dia 11 de dezembro. E o que ficou estabelecido é que toda a remoção, se mostrar necessária, tem que ser com atendimento habitacional provisório e depois com atendimento habitacional definitivo. Legenda Adriana Zanotto